O amor nunca perde, o amor sempre vence, o amor prevalece na vida daquele que serve a Jesus. O amor nunca perde, o amor sempre vence, o amor prevalece na vida daquele que serve a Jesus. Não adianta lutar, com as armas do mal, levante a bandeira do amor, que esse vento vai passar. Nosso Deus nunca dorme, e sempre está vendo tudo, num piscar de olhos, Jesus toma a frente sua vida. O amor nunca perde, o amor sempre vence, o amor prevalece na vida daquele que serve a Jesus. O amor nunca perde, o amor sempre vence, o amor prevalece na vida daquele que serve a Jesus. Não adianta lutar, com as armas do mal, levante a bandeira do amor, que esse vento vai passar. Nosso Deus nunca dorme, e sempre está vendo tudo, num piscar de olhos, Jesus toma a frente sua vida.